Eu vou se apaixonar Virando a fita, tendo um referência Fogou no chão, uma hora dessa Tá me ligando, procurando cada dia Pra quebrar tua promessa Não deixo a minha grande beijinha Me desista, não vou sentar a peça Já disse pra não brigar Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, acertei Foi um saldivo com o mundo da maluco que eu te dei Ai papai, acertei Já disse pra não esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, acertei Foi um saldivo com o mundo da maluco que eu te dei Ai papai, acertei Acertei Te avisei que é o seu amém Tu prometeu não se apaixonar E ela fica me sento um referência Fogou no chá, uma hora dessa Tá me ligando, procurando cada dia Pra quebrar tua promessa Não deixo a minha grande beijinha Me desista, não vou sentar a minha grande beijinha Te avisei que não brigar Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, acertei Foi um saldivo com o mundo da maluco que eu te dei Ai papai, acertei Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, acertei Foi um saldivo com o mundo da maluco que eu te dei Ai papai, acertei 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 Acertei